ensino, e consequente, que tivesse alguma consequência no sentido de que o médico formado naquela escola fosse um médico bem formado, para que tivesse garantia de que o paciente atendido por aquele médico, que poderia ser qualquer um de nós, tivesse que ser bem atendido, bem assistido pelo médico bem formado. Esse é um princípio que nós não arredamos pé. Professor, nos comentários. A Ana Zem, como foi falada aqui pela professora Margot anteriormente. Então, são esses dois pontos que o Conselho Federal de Medicina, nessa matéria, realmente construiu a sua estratégia. Aí, um mapa do Brasil mostrando o SAEM, que está realmente em 31 faculdades, distribuídas harmoniosamente pelas regiões, entre privadas e públicas, que você está vendo aqui, realmente são escolas que foram, como o professor Brinélio falou, espontaneamente se apresentaram ao Conselho Federal de Medicina, a BEM, para fazer a sua acreditação. Nós queremos ser acreditados por órgãos como o Conselho Federal e a BEM, de credibilidade social, externa, autônoma, independente do governo, avaliação de valor, avaliação independente. Portanto, muito que vai ter, nós acreditamos que o SAEM é um divisor de águas nessa questão da avaliação, na questão da formação do médico brasileiro. Estou concluindo apenas a acreditação, como eu falei, a escola vai ter, vai ser acreditada no final dessas avaliações, como falou o Subinelli, e a escola vai dizer à sociedade brasileira, nós fomos acreditados por órgãos que têm credibilidade, como o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Ensino Médico, de Educação Médica. O SAEM, a professora Margot Gomes, já mostrou que a avaliação nacional seriada de estudantes de medicina tem um marco legal na Lei 12.871. O Conselho Federal de Medicina está no comitê gestor, portanto, nós temos possibilidades de, de certa forma, interferirmos nessa sua aplicação, na efetividade da ANASEM, cobrando aqueles pontos que o Conselho Federal de Medicina elege como essenciais para a formação adequada do médico brasileiro. E aí, é o artigo primeiro da resolução, não vou falar sobre ele, da nossa portaria, que criou a ANASEM, não é? Apenas mostrar para vocês os dois pontos, o SAEM e apoio integral à ANASEM. O último diapositivo, professora Marta, é da Cora Coralina, nossa goiana de Goiás. Morreu há pouco mais de 90 anos. Ela disse essa frase, que eu acho fundamental para todos nós. O saber a gente aprende é com os mestres e com os livros, e a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Sou muito obrigado a todos. Queria só usar um segundo para convidá-los a todos para o nosso fórum, o sétimo fórum nacional do ensino médio, que vai acontecer em Fortaleza, no dia 6 e 7 de outubro deste ano. Muito obrigado. Nós vamos, então, em seguida, abrir o debate, que é a parte bastante interessante aqui da manhã. Vou pedir auxílio aqui, quem quiser perguntas, que venha aqui até a frente, para que a vossa puder se apresentar e direcionar, se deseja que algum palestrante especificamente responda, ou que seja da toda mesa. Vamos fazer, do ponto de vista mais prático, que sejam três questões, aí a gente interrompe, interrompe e volta e volta. Queria só fazer um aviso a todos, não esqueçam de assinar a lista de presença, em especial nossos acadêmicos. Nós fizemos realmente uma solicitação muito especial da liberação de vocês, e ficou o nosso compromisso de devolver a lista de presença, está certo? Então, para que todos ficassem aqui, que estiveram presentes, à tarde será passada uma nova lista, ok? Só pedir que não esqueçam de assinar. Obrigado. Eu sou Jessé Brandão, sou do Conselho Regional de Medicina da Bahia e daqui do CFM. Representa a Bahia aqui no CFM. Eu queria fazer, de um lado, uma denúncia e, de outro, fazer a pergunta, particularmente, para o professor Brenner e a professora. A denúncia é dizer que os mecanismos de controle de qualidade do MEC não funcionam, pelo menos no estado da Bahia, porque nós temos, salvo engano, 17 cursos lá no estado. Se tivesse uma avaliação criteriosa, com critérios internacionais de avaliação de cursos de medicina, dois terços das faculdades estariam fechadas, indiscutivelmente. Lembro, particularmente, situação de extrema precariedade, atingindo dois cursos da chamada Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, a Faculdade de Medicina em Jiquier, que é um desastre completo, não tem corpo docente, não tem centro de prática, não tem absolutamente nada, não tem laboratórios, não tem absolutamente nada. Jiquier. E, paz, meus senhores, outra faculdade da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia, de Salvador, agora, semana passada, os estudantes saíram às ruas clamando socorro à sociedade, ao CREMEB, às instituições, porque não tem centro de prática, não tem laboratórios, e faltam, paz nos senhores, 14 professores do curso, da graduação. Não tem, simplesmente, não tem 14 professores para administrar o curso. esse é o cenário real do país, real, que nós estamos assistindo. Eu tenho certeza que esse cenário não é só da Bahia, não. Eu acho que deve ser do resto do país. Aqui tem representantes de todos os estados que, naturalmente, vão trazer ou não a confirmação do que eu estou falando. É um desastre. e, como um médico velho em fim de carreira que sou, eu sou gastroenterologista há 38 anos, vivo do meu trabalho, educar meus filhos, tenho uma vida confortável do ponto de vista material, tirado da medicina honrada e ética, e estou extremamente preocupado porque eu estou antevendo um cenário terrível para a profissão médica no Brasil, exatamente porque as faculdades não estão formando de uma forma geral o médico que a sociedade quer. A sociedade quer um profissional dotado de saberes, de técnicas, diagnósticas e curativas. O médico é um curador de doença. Medicina é isso, é curar a doença, diagnosticar e curar a doença. Nós não estamos preparando nossos médicos. E, pior, 70% dos pacientes que vão a um consultório médico não têm uma doença orgânica estabelecida, diagnosticáveis. Essas pessoas estão sofrendo dores do viver, dos conflitos nas suas relações profissionais, amorosas, sociais. e os nossos médicos não estão treinados para acolher com generosidade e sabedoria essa massa que é mais de 50% das pessoas que vão aos consultórios pelo Brasil e no mundo inteiro. Então, eu queria saber dos professores exatamente o que é que o MEC está fazendo para formar esse médico que alivia o sofrimento da maioria das pessoas. Posso? Bom dia a todos. Sidney Ferreira, sou conselheiro do Rio de Janeiro e conselheiro federal aqui pelo Rio de Janeiro. Sou professor há 38 anos, há 39, na UFRJ. Estou velho, mas ainda não me aposentei. E tenho assistido à evolução das escolas médicas e do ensino e como avaliar os cursos de medicina. A avaliação é uma questão que essa discussão não vai terminar nunca, porque é difícil avaliar, é uma coisa muito difícil, complexa. Mas o que nós temos visto de preocupante, muito preocupante, e desculpem a minha indelicadeza, mas eu vou voltar ao início para parabenizar o nosso conselheiro federal, Irangalo, por mais esse fórum, e todos os palestrantes, a Marta e todos os demais que participaram, e a vocês que se deslocaram para passar aqui dois dias discutindo essa questão que é a mais relevante para mim. Então, o que nós temos hoje são oferecidos com essa indiscriminada abertura de escolas médicas, que o governo, o Fernando Henrique abriu 80, 40, o Lula, 48, e a Dilma em 5, isso em 16 anos, a Dilma em 5 anos, o dobro dos 16 anos desses dois governos. Quer dizer, e continua a abertura, continua abrindo faculdade todo dia, a corrida do ouro, porque é um grande negócio. E aí, hoje nós oferecemos 20 mil vagas por ano, vagas novas. E em 2020, 2021, segundo a demografia médica que o CFM publicou agora, em 2015, serão muito mais, serão 30 mil. E como ficará isso daqui a 10 anos? 30 mil vagas, 30 mil formandos por ano. Daqui a pouco, nós não teremos mais médicos, mais alunos capacitados a fazerem medicina. Aqueles alunos que estudarem medicina, vai ocorrer o mesmo que aconteceu com o normal. Nenhum de vocês lembra disso ou ouviu falar, mas, para ser professor do ensino fundamental, antigamente ia chamar de primário, tinha que fazer um vestibular, porque era o instituto de educação que fazia a formação dos professores. E aí, credenciaram algumas escolas e depois começaram os cursos para professor nas esquinas e hoje o que nós temos é a desvalorização do professor, professor ganhando 400 reais em três empregos, mal capacitado, não sabe ensinar a maioria que se forma hoje. E é, se nós não fizermos alguma coisa, o nosso futuro. Hoje, a medicina está terceirizada, entregue a modelos corruptos, como os da OES, por exemplo, entregues às EBSER, a EBSER, que, além de quebrar, tentar quebrar a autonomia universitária, coloca, por exemplo, um hospital universitário com 800 leitos, coloca ele numa situação de funcionar com 180 leitos, que é o caso do Clementino Fraga Filho no Rio e não é diferente dos outros estados. A nossa rede de ensino, que será a rede de ensino dessas escolas, é a rede que nós conhecemos no Brasil inteiro. Não funciona, as unidades básicas, tem agora uma pesquisa que nós fizemos. Das 42 mil unidades básicas de saúde, não funciona, 90% não funcionam. E o governo continua terceirizando, colocando lá OS e colocando outras coisas. Como nós vamos ensinar a todos esses alunos? Temos professores para isso? Mas professores? Talvez tenhamos, professores capacitados. Como serão os médicos daqui a 10 anos? Quando vocês, por exemplo, estiverem, muitos aqui ainda não são formados. Como será isso? Então, hoje, se nós pararmos hoje de abrirmos escola, o mal já será irreversível, mas ainda haverá possibilidade de minorar esse mal. Por isso, eu proponho para o nosso documento do fórum, faço aqui uma proposta, de colocar para parar imediatamente a abertura de escolas médicas. E aí vamos discutir as escolas que nós temos, vamos discutir aquelas capacitadas a ensinar medicina, porque já houve um atentado que hoje ainda funciona, que é o tal do Mais Médicos. E nós estamos com outro atentado, que são essas aberturas de escola indiscriminadas. E nós teremos médicos incapazes de ensinar, professores incapazes de ensinar e médicos incapazes de atuar como o professor Gessé citou ainda há pouco. Então, eu faço isso uma proposta, gostaria também que a mesa comentasse até para dizer que eu estou ficando maluco, que aí é mais fácil, porque aí eu vou para casa e digo assim, eu estou ficando maluco, já estou com 69 anos, estou falando besteira, mas eu gostaria de ouvir a opinião da mesa e coloco uma proposta que faça parte do nosso documento, cessar imediatamente a apertura de escolas médicas e vamos para a discussão nacional. Obrigado. Bom dia, Jorge Cury, conselheiro federal de São Paulo. Também queria cumprimentar nosso amigo conselheiro Galo pelo brilhantismo do evento, agradecer a participação de todos os amigos e representantes aqui das entidades que se manifestaram muito pontualmente sobre o foco desse gravíssimo problema que nós estamos vivendo. Isso já vem sendo dito há mais de 20 anos, desde que se recomeçou a abertura de faculdades de medicina. Só que realmente, eu não vou repetir aquilo que já foi dito aqui, é um absurdo do que ocorreu, a irresponsabilidade da abertura da forma como ocorreu. A população não tem a menor noção do risco que está ocorrendo. É gravíssima a situação. Eu trabalho na área de cirurgia, terapia intensiva, urgência, se lá nós vemos receber esses pacientes há muito tempo com encaminhamentos terríveis, omissões, demora, mau encaminhamento, é gravíssima a situação, pessoal. Existe um esforço há muito tempo de ATLS, ACLS, PAUS, inúmeros cursos de reforço da formação do médico. Agora, com o que aconteceu recentemente, isso está completamente, nós estávamos correndo atrás do prejuízo. Agora, é muito pior a situação, é muito pior. Saibam o grau da nossa responsabilidade. O Dr. Brennelli deu um exemplo que chega a ser pitoresco se não fosse trágico, seria cômico, desse tipo de encaminhamento e de assistência. Como é que, eu queria saber, objetivamente, não adianta a gente fazer uma psicoterapia de grupo aqui apenas. Qual que é o plano? Qual que é o plano? Além, concordo com o Sidney, precisa dar um stop urgente. Isso é uma responsabilidade, continuar abrindo faculdades desse jeito. Não tem preceptores, os alunos estão aprendendo ao Léo, tem aluno procurando o local para fazer pseudo-internato em São Paulo. Imagino, no Brasil inteiro. Os alunos estão procurando lugar para fazer internato. Então, é uma irresponsabilidade isso. Então, qual que é o plano? O que vai acontecer? Já que nós vamos começar a avaliação, foi muito bem colocada que a necessidade que ela seja feita, o que vai acontecer, então, em relação ao aluno? Os estudantes colocam com razão o que vai acontecer? Eles não podem, só eles, serem penalizados. Como é que nós vamos avaliar a faculdade e avaliar o aluno? São duas coisas comitantes. Então, a pergunta é, ele vai, ele não vai receber o diploma? Ele vai fazer uma reforma do seu aprendizado na escola que ele estava, que possivelmente não está preparada para isso? Então, nós precisamos ter um plano, a coisa já vai começar e acho que tem que começar mesmo, não dá para esperar mais. Agora, qual que é a proposta? Vai voltar para a faculdade que ele esteve? Por quanto tempo? Vai para outra faculdade sabidamente mais preparada? Nós precisamos ter um plano. Não dá para ficar mais nessa coisa nebulosa. Então, tem que ter alguns indicativos, eu proponho que realmente nesse fórum, a gente tem alguns indicativos em relação a isso, mesmo que não finalísticos, mas temos que ter alguns indicativos. Eu perguntaria isso. Obrigado. Eu vou pedir que os próximos aguardem um minutinho, por favor, fiquem aí. Nós vamos abrir aqui, então foram três perguntas, vamos passar para a mesa, comentar, e aí nós voltamos. Vou passar aqui para a Beatriz, ela vai me auxiliar. Acho que foi o primeiro. É muito complicado a situação da BEM, porque a BEM representa todas as escolas, inclusive aquelas muito ruins. Mas, a gente tem uma situação difícil, você coloca, uma coisa importante, acho que está na hora de fazer alguma coisa. O que nós tentamos fazer, já que a gente não tinha, quando foi saber esse monte de escola e pediu ajuda da BEM, nós fomos lá estudar o que estava na lei, a abertura de escola, que o próprio MEC tinha feito, e fomos um trabalho árduo, ver que cidades que tinham o mínimo de condição e que serviços de saúde tinham se preparados para descandidatar até uma escola. Vimos que muitos não tinham condição nenhuma, alguns precisariam de cumprir algum conselho. Quando, independente desse nosso relatório, extremamente elaborado, bem feito, de coração muito aberto, o MEC abriu assim mesmo, autorizou todos os anos de abril, nós caímos fora, porque daí nós não podíamos endossar uma brincadeira de mau gosto. Onde professores, onde se criou um instrumento, aonde fomos, ficamos na cidade, aliás, eu não vi pagar as passagens das que eu fui até hoje, assim, é uma coisa complicada. Outra coisa, avaliação, avaliação é caro. A Comissão Nacional de Residência viveu fazendo avaliação por conta da dedicação de colegas, oi? Amor febril, uma coisa assim, eu estou vendo pelo SAEM como é difícil, porque você tem que, você trabalha 15 dias, basicamente, só para se preparar para ir para uma escola, daí você vai para a escola, aí é complicado, quer dizer, quem que vai arcar com esse custo? O CFM? Eu também não acho que ele tem dinheiro ou obrigação de pagar tudo isso. Então, realmente, o problema está posto. Assim, nessa febre expansora, que eu não sei de onde que veio, desculpe, é muito desagradável falar, mas acho que foi muito mais eleitoreiro do que sério, se expandiu também 650 programas de residência que estão funcionando, sabe-se lá Deus como, porque ninguém avaliou, ninguém fez nada, foi canetado, abriu tudo. A mesma coisa da escola, o que a BEM tem visto, professor, principalmente nas federais que abriram, O professor fala dessa desvalorização do professor, mas, assim, eu vi quatro faculdades no estado do Nordeste, federais novas, onde os alunos só têm aula de noite. E o professor só tem aula de noite, porque não tem nem médico na cidade para dar aula para tudo aquilo. No estado de São Paulo, que talvez o único lugar que não precisasse de escola nenhuma, acabou de abrir uma que tem para 200 alunos por ano, que tem seis unidades básicas. Tem de todas as dificuldades que nós estamos passando hoje para tratar um país doente. E, depois, eu gostaria de dizer a vocês que eu sou um ser humano limitado e reconheço isso, mas que tem condições de assumir o cargo que eu assumi. Eu me sinto completamente capacitada para fazer isso, por isso eu aceitei, senão eu não aceitaria. E eu assumo com a responsabilidade de uma educadora que quer sim contribuir com a educação do país. E é por isso que eu estou lá. E, nesse sentido, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está discutindo. Eu entendo a nossa ansiedade, eu faço parte dela também. Mas a primeira coisa, dizer que os mecanismos de controle de qualidade do MEC não funcionam, eu não posso admitir e nem concordar. Porque não é verdade. Por essa única razão. E eu vou dizer por quê? Tem como melhorar? Com certeza tem. Com certeza tem. Nós, nesse momento, estamos fazendo um trabalho sério. Eu estou aqui com a equipe técnica do Ineb me acompanhando. porque se eu não souber responder alguma coisa de ordem técnica, eles poderão fazer, poderão contribuir com a discussão e com o debate que a gente vai fazer aqui. Mas eu gostaria de dizer que isso não é verdade. Por quê? Primeiro, pela sua afirmação de que, no caso específico da sua denúncia, nós estamos trabalhando com estaduais. Escolas estaduais, o Ineb não é responsável pela avaliação. Então, isso tem que ficar claro. Depois, a segunda questão, não dá para depositar, e aí é sério, na avaliação, a responsabilidade de corrigir o que a gente está vendo aí. É apenas uma das visões, é parte do processo. Por quê? O que acontece é que, no Ineb, nós não fizemos regulação. Por isso que eu fiz bem a minha fala, fiz questão de explicar o que a gente faz lá. A gente avalia. O resultado dessa avaliação é tratado nas sedes, na Secretaria de Regulação e Supervisão. Então, a gente tem que separar isso, porque senão, eu vou me sentir muito frustrada. Eu não tenho problema nenhum em assumir o compromisso de corrigir ou de adequar ou de evoluir, porque eu não estou lá no MEC, no Inep, melhor dizendo, por questões políticas. Eu estou lá por questões técnicas e por responsabilidade enquanto educadora. E é por isso que eu pedi licença aos senhores para fazer a minha fala, para a gente poder fazer uma discussão que realmente nos conduza a algo construtivo. Então, algumas questões que foram colocadas aqui pelo Danilo, vou aproveitar, porque também apareceram nas falas como uma preocupação, também é nossa preocupação. O que será feito com o resultado do Anazen? O que será feito com isso? Então, uma das coisas que a gente tem que colocar, saiu a portaria 168, a gente está revendo essa portaria 168, na verdade, é uma portaria importante, porque ela cria o Anazen, cria a avaliação, mas a gente precisa, a questão de o que vai utilizar esses dados para diplomação é algo que a gente tem colocado na pauta da discussão, sim, o que é algo muito sério e realmente, talvez, deva ser revisto nesse sentido e não é essa a nossa ideia, não é o que a gente defende. Então, só para esclarecer que isso já está sendo discutido e também corroborado por mim, Margot, que é uma preocupação bastante relevante. eu não sei se eu consegui dar conta de responder a todas as questões levantadas, para onde vamos, eu acho que a gente tem que conseguir responder sim. A formação médica, ela não pode ficar à mercê de qualquer situação que traga ônus à sociedade que já está tão sofrida e a gente precisa realmente discutir isso de uma forma séria, eu estou aqui despojada de qualquer sentimento que não seja nesse sentido de contribuir com a discussão. O doutor Sidney, que fez aqui a observação, se o professor quiser completar alguma coisa? Então, eu acho que nessa fase de transição e para ajudar a professora Marcos, toda a equipe que ela dirige, até porque no meu ponto de vista temos técnicos de INEP bastante competentes, tem sido gente bastante competente que está discutindo muito com a sociedade organizada para saber o que fazer com isso tudo, eu acho que nós temos que nos organizar e fazer uma proposta do que fazer. Eu acho que cabe a gente apresentar um, e eu penso que desse próprio eu acho que a gente vai ter que fazer aqui sim uma proposta porque também para ajudá-los nessa situação aqui para a gente andar rápido. E eu acho que se a gente fizer isso a gente também dá uma tranquilidade para esses estudantes que assim sabem, está muito complicado hoje, porque hoje é muito fácil entrar em Faculdade de Medicina, só você tem dinheiro, e se tem dinheiro você entra, hoje sobra vaga já porque o que tem de vaga é muito, e quem pode pagar tudo que se cobra são poucos. E a gente tem uma população que entrou e que não sei como vai fazer para pagar e tem os que tem a dívida e vão ter que arrumar emprego para pagar essa dívida, o que não vai ser fácil, porque empregar todo mundo num sistema do jeito que está, a gente já começa a ver o desemprego na área médica, uma coisa que a gente tem conversado pouco, mas que é uma coisa que já existe, você vê quanto tempo fica aberto um plantão na região de Campinas, 5 minutos, você põe na rede e precisa de alguém dar plantão, em 5 minutos você tem pelo menos 20 candidatos para dar, então já existe a questão do médico desempregado, que vai intensificar e é óbvio, é uma conta que é fácil de fazer. aliás, assim, outra coisa que a gente sempre falou do professor, a abertura de escola não garante distribuição e provimento, o que garante um adequado provimento, uma distribuição, são uma série de fatores e a residência média. E aí fica a solicitação do professor Cid, então fique também no relatório final. Depois veio o doutor Cury, alguém da mesa gostaria de comentar? Então, nós vamos passar em cima dos próximos três perguntas, acho que o doutor Dalvelli e depois nós voltamos. Bom dia ainda a todos, eu quero também nessa oportunidade parabenizar meu chefe, meu coordenador que trabalha com ele na tesouraria, José Irã Galo, por esse fórum bastante participativo. Esse assunto de ensino médico que está sendo discutido, claro, que está pautado também para o fórum que o professor Lúcio Fá falou que vai acontecer em Fortaleza sobre ensino médico. Minha crítica à professora Margot não é à senhora, é todo o sistema, todas as avaliações que surgiram, nenhuma trouxe assim, nenhuma melhora ao ensino. Se me esqueci de apresentar, meu nome é Dalvelli Madruga, eu sou representante da Paraíba no Conselho Federal de Medicina, estou aposentado desde o dia 29 de abril, infelizmente, fui forçado pelas atividades que assumi, mas estou envolvido aqui no Conselho com a Comissão de Ensino Médico. Não vou ser mais repetitivo do que já foi dito aqui por Gessé, por Sidney, outros que antecederam, por Cury, mas nós estamos muito preocupados com o destino que está tendo o ensino médico e quero relatar, isso vai corroborar com as palavras de Gessé, que meu estado da Paraíba, estado pequeno, tem no máximo 4 milhões de habitantes, pasme os senhores, tem 9 escolas médicas, duas federais, na capital e outra em Campina Grande, e várias escolas que todas as outras demais, eu falei 9, 7 são privadas, e acharam por bem de abrir uma que não tem como Gessé disse, corpo docente, continua a dificuldade numa cidade a 500 quilômetros da capital, eu fui presidente do conselho de medicina, entrei na justiça e recebi, claro, muita crítica da cidade, da imprensa, até a sugestão de um vereador para me dar o título de persona não grata, eu até ficava satisfeito pelo que eu estava fazendo em favor da saúde da cidade, dessa cidade, fica a 500 quilômetros de uma pessoa, é Cajazeiras, tem um achar por bem nesse projeto de reúne extensão universitária, está um campo avançado da Universidade Federal de Campina Grande, então abriram lá 80 vagas, só que não tem a corpo docente e hoje continua o internato sendo feito numa cidade a 200 quilômetros de Cajazeiras, em Patos, que tem mais estrutura, como vocês viram, e já foi submetido a avaliação e eu soube até que tiraram uma nota para isso, por isso que essa crítica de Gessé é importante, porque não teve nenhuma solução. Depois de muito se ver que a faculdade não tinha as condições, essa escola, então reduziram de 80 para 40 vagas e acharam por bem através de influência política de implantar outra escola lá, outra escola particular, privada, nessa mesma cidade sem ter hospital, sem ter preceptor, tem outra escola, tem duas nessa cidade. Então você vê como é que estou, e eu fico satisfeito depois que o Conselho Federal de Medicina com a B está implantando, isso agora de forma voluntária, esse sistema de acreditação de escolas médicas. Foram 31 escolas, já está iniciada a fase piloto, está terminando, não é, professor Benelli? Está na fase final. A Paraíba tem duas, tem uma privada que é a FAMENA e tem a federal que vai ser avaliada agora no dia 14. Então isso aí a gente entende, pelo menos eu concordo com isso, que quem autoriza não pode avaliar sem fazer sua autoavaliação. Então, como foi dito pelo professor Lúcio, Flávio, esse sistema, o SAEM, é independente, não tem nenhuma vinculação com o governo, quem constitui os avaliadores, eu estava aqui nesse auditório quando foi feita a primeira reunião, e são todos professores com experiência, que eu fui mostrar aqui, o Sidney está lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o GSE também tem experiência, Cury, Laysom Paulo, e outros, que poderão até me suceder aqui depois dessa fala. então, há uma preocupação grande. Isso que é se referir para o Sr. Brenelli, não talvez nesse fórum, mas no ensino, a gente tem que fazer alguma coisa no sentido de frear essas escolas. No MEC, foi constituído um grupo de trabalho de pessoas notáveis, de professores notáveis, e foi apontado que não deveria ser autorizado mais escolas médicas. Chegou um ministro brilhante e disse que ia acabar com um balcão de negócio. então tinha um balcão lá. Ele disse isso, um desses iluminados que assumiu o Ministério da Educação, disse que ia acabar com esse balcão de negócio. Então, porém, a gente vai que as coisas não estão sendo levadas na seriedade com quem vai lidar o que existe mais de sublime que é a vida humana. A gente fica preocupado com o que realmente está acontecendo com o ensino médico, com a formação dos futuros profissionais. Aqui estão jovens médicos e eles, claro, que a gente tem que todos somar, unir, para ter uma melhor formação médica nesse país. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Vilanda, eu sou médico-residente, sou residente de clínica médica do estado de Pernambuco, sou um colaborador da Associação Nacional dos Médicos Residentes e faço parte da diretoria do SINCAD dos Médicos. Gostaria de parabenizar a todos pelas apresentações, especialmente o doutor José Carlos Arrojo, o José Carlos Arrojo, que está representando os médicos-residentes na mesa. E eu gostaria, na verdade, de ter algumas dúvidas, especialmente com o governo, com o INEP, para poder entender melhor alguns pontos. Eu acho que o doutor Lúcio foi claro quando ele disse, assumiu pelo Conselho Federal de Medicina, que a avaliação que o INEP faz é uma boa avaliação. O INEP, ele tem o diagnóstico, das escolas médicas. O que eu queria entender, doutora Margot, é qual é a dificuldade de prover o tratamento? Se a gente sabe que tem escolas médicas que não formam bons médicos, qual é a dificuldade, e que essas faculdades continuam a formar médicos, qual é a dificuldade do governo em prover o tratamento para essas escolas que podemos considerar que estão doentes? Outro ponto é, eu sempre tive essa dificuldade de compreender, principalmente no fim da minha formação, é que parece, na verdade, eu acho que é, é muito claro, a valorização do doutorado nos professores da universidade. Inclusive, a doutora Margot colocou, senti talvez um tom de orgulho na apresentação quando ela disse que aumentou o número de doutores nas universidades. Mas que a participação da pesquisa científica é pequena na graduação, na formação do médico, e nós não temos política de valorização dos professores que se dedicam mais à assistência, à educação, e à assistência. Qual é o verdadeiro papel do doutorado na formação dos médicos? E se nós não deveríamos pensar em estratégias de valorizar os professores na assistência e no cuidado dos graduandos? Um outro ponto que eu queria tocar no assunto é sobre a prova da residência médica. Eu ouvi no gabinete do ministro da educação recentemente, nós estivemos com ele, uma das pessoas indicadas por ele, não me lembro o nome agora, chegou a dizer que tinha dúvidas da importância da participação dos médicos residentes, acho que Nayara estava lá presente também, tinha dúvidas, ele ia pensar sobre isso, ele tinha dúvidas sobre a participação do médico residente na avaliação dos programas de residência médica. Ou seja, eu acho que é claro a participação dos estudantes de medicina na avaliação das escolas médicas, isso é inclusive colocado no programa dos sinais em que é feito em nada, uma avaliação para os médicos, para os estudantes de medicina, eles participam da avaliação das escolas médicas e qual é a dificuldade de se compreender que é importante a participação do médico residente na avaliação dos programas de residência médica. Em Pernambuco eu faço parte da Seren pela representação dos médicos residentes e sempre somos secundarizados, é com muita dificuldade eles entenderem que nós queremos participar da avaliação eles chegam para avaliar um programa com um questionário e eles vão botando assim tem três salas de consultório, ok, tem tantos preceptores, ok, dois ou três preceptores são titulados pela associação da sua especialidade, ok, e não escutam se essas pessoas estão de fato realizando as suas atividades e quem é o melhor, o crivo, o maior crivo que poderia dar uma resposta a esse questionamento seriam os médicos residentes e eu queria saber o que é que a mesa, os que são envolvidos nisso, o que é que acham da participação dos médicos residentes. É isso, obrigado. Bom dia, eu acho ainda, meu nome é Vinícius, eu sou acadêmico do 12º período de medicina do sexto ano, estou terminando agora, inclusive minha turma vai ser submetida ao Enad agora no final do ano. A minha abordagem aqui é a tal, sou representante da IMED Brasil ainda, até o final desse ano eu ainda estou militando. A minha percepção sobre o que a gente está debatendo aqui é que assim, eu sou formado em administração de empresas. Quando a gente faz faculdade para estudar gestão, o que a gente entende é que a única forma da gente conseguir medir qualquer coisa é através das fotografias. Então, avaliar é eu tirar uma foto. Eu tiro uma foto para eu começar a olhar aquela foto e o que eu preciso corrigir nessa foto. É muito difícil a gente avaliar filme, porque seria um feedback contínuo, isso é muito caro. Então, o que se faz em avaliação é fazer uma fotografia e a partir dessa fotografia eu tenho um diagnóstico daquilo que eu preciso corrigir. Então, avaliação nada mais é do que foto para correção. O objetivo da avaliação é esse. E eu imagino, questionaram a professora Margot, na condição de fotógrafa, eu não tenho muito o que questionar o MEP, porque é o tirador de fotos. A minha grande pergunta e aí eu vou fazer com o nosso colega da NMR, é que o que estão fazendo com essas fotos? Um álbum? Porque a gente não precisa de álbum de fotografia, nós precisamos de medidas corretivas e que não punam só a escola, que não punam só o acadêmico e que parem de punir a sociedade. Tem que punir o governo agora. Não o governo, tem que punir o Estado. O Estado tem que se corrigir. Porque nós estamos tentando corrigir o estudante que salmai formato, tudo bem, beleza. Isso é um diagnóstico que nós estamos fazendo. Nós temos que corrigir o professor, que não é professor, etc., e fechar a escola, que é ruim e tal. Então, vamos fechar o Estado também, porque o Estado está ruim. O Estado está sendo incompetente na hora de fazer política de educação em saúde. Isso é um problema e eu vou dizer, provavelmente, isso não é restrito à medicina. Então, eu acho que a gente precisa diagnosticar um pouco melhor com essas fotos. Eu imagino que a gente já tem um álbum histórico de boas fotos, porque o NEP sempre foi um bom fotógrafo, mas eu acho que está faltando gente que não está conseguindo avaliar muito bem essas fotos para conseguir criar um diagnóstico um pouco melhor. E isso é um problema absurdo de gestão que já é histórico, que já está se prolongando muito e que está submetendo e a gente está vendo isso. Todas as pontas é um processo muito grave. Eu sou de Vitória, no Espírito Santo, quer dizer, eu moro em Vila Velha, a capital brasileira com o maior número de médicos por habitante do país, tem muito desempregado médico. Eu tenho colegas que trabalham a 300 quilômetros de casa e que vão dar plantão de 24 horas, não tem como dormir porque tem que voltar para alguma outra atividade e que estão na estrada. É frequente isso. O número de suicídios entre médicos aumentou um absurdo. Existe uma pressão muito grande sobre o profissional do sistema, a gente joga mais profissional no sistema, a gente aumenta o nível de concorrência, piora a qualidade de trabalho dele, piora a estrutura de trabalho. Não, mas vão criar mais escolas com os critérios que são os mais absurdos de correção, professor. Eu não gostaria de incriminar o NEP nesse sentido, mas eu acho que são políticas de governo que é absurdamente, não é só absoluta, ela é absurdamente irresponsável. Para mim, isso é caso de polícia. Obrigado. Entendendo aqui que o debate é o principal do amanhã e a gente quer dar oportunidade a todos, eu vou conversar com o doutor Irã, nós vamos abrir mais, vamos colocar um sim para falar e depois a gente abre. Porque às vezes os temas são mais ou menos e dá oportunidade de todos se posicionarem e depois a mesa responde. Acho que fica... Ok? Bom dia. Eu sou o conselheiro Ilmar Correia, conselheiro por Santa Catarina, professor da universidade lá. Isso está funcionando? Vocês estão escutando? Professor da universidade lá e membro da comissão do médico jovem. Queria agradecer ao doutor Galo pela oportunidade que a gente tem para falar para aquelas pessoas que efetivamente vão ter assim uma a oportunidade de encaminhar essas coisas de uma maneira mais correta, a gente espera. O que eu gostaria de falar é primeiro para os estudantes, tem muitos estudantes aqui. Um pouco dessas questões do Anacen são falsas questões. A gente tem que deixar isso bem claro. Vocês vão ter que no final do curso de medicina fazer uma prova de residência. Isso vai ocorrer de qualquer maneira. Então, se isso puder ser feito em três etapas, uma prova justa, uma prova que não tente controlar mercado, mas que queira exclusivamente avaliar as pessoas, isso é uma oportunidade muito melhor. Essa nota vai ser uma nota muito melhor construída. Vocês vão poder corrigir as notas de vocês durante os seis anos. E vocês vão até poder eventualmente achar que os 12 mil reais não estão valendo a pena de mensalidade. Mas prova no final do curso de medicina vocês vão ter que fazer. Uma outra questão que é com relação à importância da prova para o exercício da medicina. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês sabe que o estudante é muito corresponsável pela evolução dele dentro da escola de medicina. A escola é importante, mas mesmo nas escolas boas, como as escolas de vocês, vocês sabem dentro da turma de vocês que tem pessoas que se interessam em pessoas que absolutamente não se interessam em estudar. Isso não é só uma questão da escola. O aluno também tem a sua parte. E tenho certeza de que vocês não gostariam que seus irmãos, seus pais ou seus avós fossem atendidos por alguém que não atingisse a pontuação mínima no final dessas três avaliações. Então, do ponto de vista social, o produto é importante também. Se isso não vai ser feito agora, mas, assim, esses mecanismos de controle externo da qualidade do médico é a solução mundial. Quem se forma em Harvard tem que fazer prova, quem se forma em Cambridge tem que fazer prova. Por quê? Porque se viu que por motivos talvez de corporativo acadêmico, a autorregulação dentro da universidade é insuficiente para garantir essa qualidade. Tenho certeza que nenhum desses alunos aí do interior da Bahia que não tem professor, nenhum deles é reprovado no final da fase, não. Todos eles são aprovados. É muito difícil mesmo numa escola federal reprovar um aluno, mesmo ele sendo ruim. Porque os mecanismos de recurso e contra-recurso para uma reprovação é muito difícil. E a sociedade fica, não pode esquecer que o contrato entre o monopólio da arte de curar e a sociedade é baseado em qualidade e universalidade. Então, a qualidade do médico precisa ser preservada. E esse instrumento, se ele for bem desenvolvido, ele vai ser um instrumento que vai realmente modificar a medicina nacional. mesmo antes da abertura desse monte de cursos novos, haviam diferenças entre universidades. Esse instrumento pode unificar certas coisas do currículo, esse instrumento pode fazer com que haja correções modulares em cada dois anos dentro das diversas universidades e esse movimento pode fazer com que, pelo mercado, as escolas que são caça-níquel sejam colocadas de lado. Então, não sei se em um mês dá para criar um instrumento tão bom, mas que, se não agora, a médio prazo, isso precisa ser levado em conta para permitir que o médico atue como médico, é uma coisa, é um mecanismo de controle que as nações mais desenvolvidas já desenvolveram e sabem que a autorregulação é insuficiente. Bom dia a todos, sou João Gabriel, sou estudante, sou acadêmico da Universidade de Brasília, estou no sétimo período e faço parte também da DENEM, da Executiva Nacional de Estudantes de Medicina. A minha fala, ela vai gerar um pouco sobre a avaliação, um eixo dela, mas, inerentemente, não ter como dissociar a avaliação do médico que queremos formar e qual é o papel da Universidade, da Faculdade de Medicina na transformação desse médico e na transformação da sociedade. Bom, uma coisa que eu queria falar é que a avaliação por si só não é resolutiva. Avaliar por avaliar, ela precisa de ter um caráter para direcionar a formação desse médico. nós sabemos que nas faculdades de medicina nós conseguimos transitar, apesar da enxurrada de avaliações de provas que nós temos, chegar ao final do curso. Mas nós temos que levar em consideração que tipo de avaliação, quais são as avaliações que são colocadas dentro do nosso curso de medicina. E aí, na questão da NASEM, eu quero falar um pouco da autonomia da Faculdade de Medicina e como que a Faculdade de Medicina pode ter essa liberdade para a formação desse médico. É uma coisa que eu queria pontuar e eu gostaria que a mesa já respondesse algumas coisas. Como que a NASEM ela pode minimizar, ferir com menos a autonomia da Faculdade de Medicina. Porque a partir do momento que é aplicada a NASEM, naturalmente, todos os currículos dos cursos de medicina do Brasil vão querer, de certa forma, estar direcionados para a NASEM. E outra coisa também é algumas faculdades de medicina que tem uma formação diferente. Por exemplo, a Faculdade do Recôncavo da Bahia, ela tem um bacharelado interdisciplinar. Primeiro a pessoa faz três anos de bacharelado interdisciplinar, depois faz quatro anos de medicina. É um total de sete anos. E como que vai ficar a NASEM para a aplicação desses estudantes nesse tipo de faculdade. E assim, eu queria aproveitar a oportunidade também, já que tem vários professores, jovens médicos aqui, futuros colegas, como que a gente pode ter que entender que a avaliação ela precisa de um feedback. Esse feedback tem que retornar para a Faculdade de Medicina. E a Faculdade de Medicina não é só construída pela direção apenas ou pelo governo no papel de direcionador de mudança dentro da Faculdade de Medicina. Isso deve ser feito em conjunto pelos estudantes, pelos professores, pelos atores responsáveis para a formação daquele médico. Então, eu entendo que é necessário que haja uma maior participação dos estudantes, colocar os estudantes como protagonistas na sua própria formação, entender que a avaliação ela é um membro desse processo de formação do médico e que a gente tem que extrapolar essa parte da entender que a medicina não está só centrada na doença, ela não está apenas centrada no biopsíquico social, na parte da assistência, tem que entender que a relação médico-paciente não se extrapola na questão do indivíduo, tem que se extrapolar para a comunidade também e só assim, partindo por esse ponto é que o estudante vai saber entender um pouco dessa complexidade e saber que ele não deve estar preocupado apenas com a sua formação em si, mas todo com o sistema, com o sistema de saúde, enfim, essas eram as minhas colocações. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Martins, eu sou estudante da Universidade Estadual do Piauí e vice-presidente para assuntos externos da IFMS Brasil, International Federation of Medical Students Association of Brazil. E como pode ser visto pela fala, pelo tempo de fala destinado de muitos dos meus colegas, das outras entidades representativas estudantis que aqui estão, o ANASEM é um assunto muito crítico, um assunto muito sensível aos acadêmicos de medicina atualmente. E as informações disponíveis hoje, além de poucas, elas são imprecisas. Então, eu iria pedir para a professora Margot, eu entendo perfeitamente que o INEP é um órgão destinado primordialmente à realização técnica da prova, mas enquanto líder da Comissão Gestora de Avaliação de Educação Médica, eu imagino que haja pontos que possam ser esclarecidos. as duas pautas que eu gostaria de trazer são, primeiro, se a tentativa é de se criar um crivo para que apenas médicos qualificados saiam à sociedade, como garantir possibilidades para aquele médico que teve a diplomação retida possa se aperfeiçoar para realizar novamente a prova ou qualquer outra que seja a forma de se validar a sua diplomação e sair efetivamente preparado para atender a sociedade como precisa. Principalmente, considerando-se que a carreira médica tem um arcabouço iminentemente prático. Você não pode só se valer de teoria estudar mais livros, mas você tem que ter um campo de estágio. E, se você não está vinculado a uma universidade, afinal, você está com o seu diploma retido, porém, já é formado, como você vai ter essa possibilidade. E a segunda questão é que, na mesma portaria que eu já entendo que vai ser revisada e por isso, eu queria saber como estão os andamentos justamente porque os estudantes de medicina como por mais informações a respeito, é que há no artigo 5º uma disposição quara da diplomação que vai, de alguma forma, regular a aprendizagem. Porém, nada versa sobre o ensino. Como as escolas médicas vão ser aperfeiçoadas ou reguladas a partir do ANACEN. Eu sei que foi uma portaria de 1º de abril, é recente, mas a prova estava prevista para agosto inicialmente. O planejamento dela era que ocorresse em agosto. Então, imagino que, dentro desse planejamento, já possam haver esclarecimentos a respeito. Obrigado. Ok, vamos abrir agora, então, para que a mesa possa responder. Vou responder a questão do Marcos, que pontua muito bem. É um absurdo, porque a gente está há quanto tempo já nessa batalha para conseguir ser ouvido, né, Marcos? Isso, assim, nas últimas reuniões que a gente participou, que eu, pelo menos, participei, que a Nayara estava presente em muitas também, da Comissão Nacional, a gente, o Brené, estava também, a gente sempre, em algum momento, é difícil ter uma tranquilidade. A gente sempre tem que, para ser ouvido, a gente tem que obrigar ou falar mais alto, ou conseguir colocar na sua opinião. É um problema, né, a gente se colocou à disposição, inclusive, não só para fazer a visita para quê? Para os programas que vão ser mesmo revisitados, para serem reclassificados, enfim, entrar em diligência ou não, mas também para abertura de programas, né? Afinal, a gente tem um know-how, olha, 50 anos de ANMR, eu acho que a gente tem algum know-how para poder falar sobre residência médica também, né? Isso foi vetado, né? Eles falaram, não, acho que não é o escopo agora para vocês participarem disso, né? Então, assim, a gente ainda vê que o residente, por esse olhar crítico que o Marcos representa muito bem, parabéns, Marcos, por você estar sempre vindo e falando, a gente às vezes é colocado de lado, sabe? E isso é uma das coisas que não pode acontecer, porque se o residente não fala sobre o funcionamento do próprio programa, por exemplo, se ele não consegue falar sobre os problemas que estão acontecendo lá dentro, quem é que vai conseguir falar por ele, né? Ele é quem está muitas vezes mais próximo do paciente, mais próximo de quem cuida e vê que a falta de preceptoria dele está expondo o paciente, a falta de preceptoria dele está fazendo com que ele aprenda errado e depois vai reproduzir isso errado também, né? E não é só isso, né? A gente sabe que no ambiente que é bem colocado para a residência, a gente consegue padrões mínimos de qualidade para que isso seja repercutido também para a graduação e para outras instâncias do ensino médio. Então, é um absurdo que a gente não tenha uma voz mais ativa, embora a gente já tenha ganhado muito nos últimos tempos, muito por conta do movimento de valorização da residência médica. Unir todos os residentes no Brasil não foi uma tarefa fácil, não foi uma tarefa fácil. Conduzir o processo não foi uma tarefa fácil, né? As pessoas, às vezes, não entendem como as coisas caminham, mas a união que a gente conseguiu fazer nesses dois anos foi tão benéfica que hoje a gente já consegue ter um relacionamento muito mais próximo e os residentes sentem a vontade de poder falar, sim, eu sofro assédio moral, sim, eu não tenho preceptoria, né? Sem o medo de que isso se repercuta em retaliação, em outras coisas, então isso foi muito importante, eu acho que a gente tem que continuar falando e é um absurdo que a gente ainda não tenha a possibilidade de acompanhar tanto a abertura, né? E, óbvio que o recredenciamento ou a situação da diligência é uma das coisas que a gente já faz junto, mas que a gente tem que estar muito mais presente, o residente tem que ser ouvido no local dele de estágio. Tentasse bem rapidinho, só lembrar que quando a comissão de especialistas formada pelo professor Jateni e nesse mesmo governo que depois abriu tudo isso, na época o ministro, então, era o ministro Haddad e a secretária da SESU era a professora Maria Paula Dallari, a própria professora Maria Paula já apontava algumas coisas que a gente viu ocorrer, ou seja, o capital estrangeiros investindo na compra e montando essas escolas médicas porque descobriram que isso era um filão que dava lucro e a gente sabe que a maior parte dessas novas hoje são empresas de investimento, se ela se chama isso, internacionais. Isso já era falado naquela época. Naquela avaliação da comissão do professor Jateni foram fechadas 1.100 vagas com o ministro, então, do mesmo partido político e os outros depois fechou e seis meses depois na justiça todos abriram e abriram com mais vagas ainda do que tinham antes. Então, aí mostra que é uma coisa complicada. Eu acho que os juízes também deviam ter um pouquinho de consciência e participar dessa discussão porque, senão, vai ficar aquela coisa que o professor Francisco Campos sempre fala, você muda o cemitério de lugar e não vai fechar uma escola médica nunca. Aí fica formando, continuando isso que foi dito aqui, formando gente que você sabe que não deveria formar ou que não tem condições para formar direito. E agora eu acho que com capital estrangeiro nisso tudo, vai contratar advogado melhor e vai cada vez fechar menos. Então, é uma coisa complicada que a gente tem que estar atento. Terceira coisa que eu vou ser politicamente incorreto. Agora, mas eu vou correr o risco, viu, doutor Marcelo? Marcelo? Marcos, desculpa. Falar do doutorado foi a grande desculpa para fazer de conta que ia ter médicos para dar aula nesse monte de escola que abriu. Porque daí o que se escutou nesse tempo inteiro, para que adianta o doutor? O doutor não serve para nada. Esquecemos que o mestrado e o doutorado também, o mestrado foi a única forma de você formar mestre. Você aprendeu alguma coisa, hoje talvez até nem seja, mas era para formar mestre, né? Você era avaliado, inclusive, quando eu fiz o mestrado, você era avaliado, inclusive, como você dava aula na hora do mestrado. Eu sei que hoje você nem precisa mais apresentar mestrado, um monte de coisa, mas isso existia com a universidade para você aprender a ser professor. E em nome de achar que mestre e doutor não servem para nada, se fez o que você está fazendo, né? Com professores que são especialistas, aí você vai ver como que ele é especialista, se a MB deu esse título, não, ele fez aquele curso de 300 horas em Buenos Aires. Geralmente, a distância, ele fala que é especialista ou é contratado para ser professor. Então, tem algumas coisas que a gente fala que eu tenho medo, porque tudo que você fala pode virar contra a gente. Então, nós temos que estar atento, né? E... porque são coisas difíceis. E só que, assim, eu acho que nessa angústia que a gente está vivendo, do Ana Zeme, assim, quando nós defendemos, e nós fomos lá, a Bende, nem fomos defender o Ana Zeme, fomos, inclusive, falar com os deputados, na época a lei estava sendo feita, que ele não ia ser teste do progresso, que ele ia ser avaliação seriada, né? Que até onde eu entendo é uma coisa diferente, ele não era nem para ranquear, nem para ser uma prova única para a residência no Brasil, nem para nada. nem porque você poderia ter conteúdos que mostrassem o que era importante ver na evolução de aprendizado daquele futuro médico, independente dele estar num curso que tenha um college, ele tem um curso de sete anos, de seis anos, uma coisa seguinte, depende da inteligência e do saber que você usa para fazer a questão e para que você faz aquela questão. Música